O assalto aconteceu nesse mercado localizado na avenida São Judas Tadeu com a rua Arlindo Marquezine no Parque das Palmeiras, onde dois homens armados em uma motocicleta titã de cor prata praticaram um assalto. O garupa, como sempre, desce armado, põe medo nas vítimas, obrigando a entregar todo o dinheiro que ali havia no caixa. Não contente, o ladrão ainda rende um representante comercial que estava no mercado e pega seu dinheiro, a quantia de 700 reais. A fuga é sempre rápida devido a ser uma motocicleta. A polícia militar esteve registrando o BO e colhendo mais informações sobre esse roubo. Com medo de ser novamente roubado, o representante comercial falou sobre o susto. Estava eu e o meu cliente ali conversando, de repente chegaram numa moto em dois, me abordaram, me encostaram no balcão e gritando, entrego dinheiro vagabundo, entrego dinheiro vagabundo. A gente trabalha, trabalha, e o pessoal é chamado de vagabundo ainda, você acha que pode? Pegaram do mercado e pegaram o dinheiro do senhor também. O meu também, mas o meu, né? Os dois estavam de moto? De moto, os dois. Uma moto prata, o rapaz estava com uma calça, uma camiseta branca, um capacete escuro e um revólver do lado. Mostrou a arma para o senhor? Mostrou. Mostramos nós dois ali, ó. A todo momento xingando e violento? Ele não foi violento, mas é que a gente fica com medo, né? Mas falando que vai atirar, vai atirar, se não deu dinheiro. A gente fica com medo, já deu dinheiro, já para ele se livrar dele logo, Deus me livre. Como que foi a ação aqui? Demorou muito ou foi rápida? Rapidinho, coisa de dois minutos. Rapidinho demais.